Existem algumas frases clássicas de participantes de BBB. Uma delas é, eu segui o meu coração. O problema é que o coração do eliminado dessa semana é grande demais. Pois é, grande, tão grande que cabe muita gente, né, Gui? Cabe. Na verdade, eu acabo me aproximando de todo mundo que eu quero. Não gosto de confusão. É esse lado do coração que eu quero acolher todo mundo. Eu gosto de estar de boa com todo mundo. De boa? De boa. De boa com todo mundo. Aqui temos um trio, lá dentro tinham vários trios e assim vai. Seu lance é trio, né? É. Não. Eu acredito que outras pessoas acham que é, mas não é. Olha, se seu coração fosse a casa do BBB, Gui, a Gabi estaria no quarto do líder? E onde você botaria o Vitor Hugo e a Boca Rosa? Em qualquer outro quarto. Eu queria estar no quarto do líder com ela. Porém, eu colocaria um num quarto e o outro no outro. E o Vitor Hugo ia querer deitar nessa cama. Ele não ia achar justo. Isso eu acho que ia querer mesmo, não vou negar, mas... Na cama não, no peito, eu acho. Uma coisa mais no peito, né? Com carinho. Não, mas olha, eu confesso que o Bruno, ele adora colocar a gente nessas situações, tá? Ele... Eu tô muito acostumado. Eu tô muito acostumado. É, ele adora. Inclusive, eu separei aqui alguns momentos do Gui no BBB, porque eu quero saber o que você faria se estivesse no lugar dele lá. VIVIAN, como você reagiria numa situação dessa, dormindo enquanto organiza o meu velório? Sem me comunicar, né? Que eu morri. Tem esse detalhe. O que você está hiding, você vai ser o que você vai ser... Ô, gente... Cara... Eu fico pensando... Já dá pra você imaginar como seria o seu velório, como as pessoas olhariam. Já tá aí, ó. Não, isso foi muito engraçado. Mas eu imagino assim, o momento que tu acordaste e viu ali aquela foto. Como é que foi? Porque eu sei que na hora que a Gabi fez o velório ali, você não acordou. Exato, eu tava dormindo. Depois a Fly chegou e você viu, e aí? Eu tava com tanto sono. Você não achou que a sua alma tava saindo do seu corpo? Você tinha morrido e tava ali te velando? Eu tava muito cansado porque eu não tive nem momento de pensar algo engraçado ali. Eu só olhei pra Fly e voltei a dormir. Mas em nenhum momento imaginei que isso ia virar meme. Nenhum momento. E por que você acha que a Gabi resolveu colocar aquela florzinha ali? Ela tem essa mania, esse costume de estar com uma flor sempre. Ela me deu várias flores lá na casa. Gabi, destruidora de jardim. Olha, eu não dormia pesado não, assim. Então eu sempre me assustava muito porque eles colocavam música pra gente acordar e tudo mais. Eu acho que da feita que eu acordasse e visse a flor, eu ia me assustar tipo, diabo é isso? Meu Deus do céu. E é isso, pelo amor de Deus. Mibilística, mibilística. Não, gente, tira a flor. Já tô começando a ficar com cheiro aqui de velório. Próxima situação. Me apaixonando no meio de tanta guerra e tanta maldade. No meio de tanta maldade e de tanta guerra. Ai, gente. Eu consegui me apaixonar por mim. A cara dele. Não, e ela tava ali sem graça e tudo. Eu não sei se ela pensou muito nisso antes. A impressão que dá é que ela te chamou no meio da festa. Ela vira e fala assim, vamos pra cozinha. É. Vem agora. Então eu acho que antes dela chamar pra ir pra cozinha, na verdade, ela já tava ali pensando. Ela já tava pensando no que ia falar e no que fazer. Porque eu soube que ela foi até o banheiro e isso eu vou falar mesmo. Viva! Ela foi até o banheiro pra colocar enxaguante bucal porque ela tinha comido salmão. Então ela estava com a intenção de me beijar. Boa, garota! A Thelminha, quando ela viu, ela falou assim, vai beijar. E tu preferia um beijo com gosto de salmão ou com gosto de enxaguante bucal? Ah, é melhor que o enxaguante bucal, né? Quem gosta de salmão... Bom, Guilherme, você é pisciano. Sou pisciano. Eu também sou pisciano. Então assim, o Guilherme, ele achou fofo ali, né? Achei. Deu certo, porque você abraçou e correspondeu ali, né? A cantada e vestida. Eu certamente iria corresponder, gente. Porque assim, a gente se derrete. O pisciano, ele é isso. Olha, eu não sou ex-BBB, mas nessa situação eu ia ficar assim. Cara, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Vai vir alguém? Talvez eu até achasse ruim a cantada. É pegadinha. Mas só de ter a cantada, eu já ia dizer assim. Maninho, vem logo então. Vem logo aqui. Vamos lá. Próxima situação. Vivendo com água na boca. Vou pedir a você. Sai de perto de mim. Vamos comer um bolo. Sai de perto de mim! Tá bom. Você vai lá atrás. Eu tento te ajudar. Quem eu peixe você? Não, eu tento te ajudar. Eu vou estar com vocês até o final disso aqui. Não pode. O que tu sente? Não sei. Não sei. Não sei. Nada. Não, nada não. Nada, nada não. Nada, nada não. Tá surto? O que? Essa cabaninha aí é bem boa. Então, naquele momento, na verdade, ela teve até um momento que de repente ela... Eu não sei se vocês souberam. Ali ela tentou me empurrar. Foi no momento que eu achei que era melhor sair. Fui pegar um Guaraná, uma água e depois eu deixei ela ali. Na verdade, ela te convidou para deitar. É, isso mesmo. Tipo, vamos deitar aqui. E momento algum eu deitei. Eu saí de perto. Acho que quando você disse nada, nada... Tipo, eu queria dizer que você sentia alguma coisa, mas não sabia dizer o que... Não, na verdade, assim... Eu... É como eu disse. Para mim, sempre foi amizade. Eu não sabia o que ela estava querendo dizer com aquilo. Para mim, sempre foi amizade. Porque para ela, também sempre foi amizade. Isso foi deixado claro desde o começo. Então, assim, eu estava tentando tomar o máximo de cuidado por conta dela estar totalmente vulnerável e ela também não fazendo nenhuma besteira. A partir do momento que eu via que ela ia fazer uma besteira, eu saia de perto. E a Mari também estava nessa de me ajudar com essas atitudes. Mas, em momento algum, eu correspondi a alguma coisa ali. Mas você acha que esqueceu de cuidar da Gabi naquele momento? Porque você claramente vê no vídeo ela meio que olhando assim com o rabo do olho. Sabe assim? Ai, meu Deus do céu. Será que vão beijar? Ai, meu Deus do céu. Como foi dito antes, eu estava preocupado porque ela passou por uma situação muito complicada na casa que aconteceu umas semanas antes. Não lembro exatamente. E foi um assunto que todo mundo se sensibilizou. Mas, naquele momento, ninguém estava ali para ajudar ela. Então, assim, a minha intenção sempre foi de ajudar ela. Isso foi deixado muito claro em relação... Depois vocês encararam ali de boa, né? No dia seguinte, conversaram. Sim, sim, conversamos. Eu falei para ela o que ela fez. A Mari também falou, ó, aconteceu isso, isso e isso. E ela realmente não lembrava. O que você faria, Vivian Amorim, se tivesse essa situação no seu BBB? Eu acho que, na hora, eu ia me preocupar muito em olhar para quem eu estava ficando. E eu acho que... Porque eu sou muito ciumenta. Então, como eu sou ciumenta, eu imagino que a pessoa que está comigo também seja. Então, às vezes, a pessoa nem está ligando, mas eu estou super achando que está ligando. Com medo. Então, assim, não é nem muito medo. Sabe aquela coisa de... Cagaço. Gostaria que fizesse comigo? Do tipo, pô, não fica em cabaninha, não, pô. Eu acho que eu ia falar assim, cara, olha, te adoro, amigão. Mas essa cabaninha aqui não vai rolar. Então, eu chamava logo o brother para vir junto. Fica logo aqui comigo, tu me ajuda aqui na situação. Virava o trisal, já que eu... Fazia logo o trisal, assumia logo isso. Foi o que eu estava fazendo justamente com a Mari. A Mari estava me ajudando porque ela também... A Mari também estava numa situação ali com a Bianca. Em alguns momentos, eu tirava a Bianca e depois a Mari vinha. Sim. Então, a gente estava se ajudando e o tempo todo, um de olho no... É, não. E o que rolasse, Bianca beijava e aí não rolou. Mas ela super beijaria a Mari. Não ia rolar nada ali porque eu estava somente cuidando. Não, eu digo assim, em relação a, tipo, a Bianca mesmo. Ela estava super, na verdade, curtindo ali. Eu acho que... Ela nem lembra. Ela não lembra. E aí, ela queria beijar a Mari, queria beijar. Eu acho que, na verdade, ela ia beijar... Não era nem a Bianca, ela sempre falou que era a Jennifer. Será que ela lembra de você? Ela lembra de você? A Jennifer talvez não lembre, a Bianca... A Bianca não lembra, a Jennifer lembra, talvez. Eu acho que Jenny não lembra de nada. A Jenny é irresponsável, Jenny não tem... É inconsequente. Agora, Gui, eu fico imaginando a loucura que é sair do BBB depois de mais de um mês sem ter nenhuma notícia aqui de fora, né? Mas, ó, a gente separou aqui algumas notícias pra contar pro Gui, mas assim, não vai ser de bandeja, não, tá? Porque a gente vai ver se ele acerta. A gente vai fazer um quiz. Tá. E é um quiz, assim, meio louco, tá? Não vou mentir. São acontecimentos que rolaram aqui fora enquanto você tava na casa e você vai ter que adivinhar. Então, vamos às perguntas. Vamos lá. O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, ele precisou enxotar um visitante inusitado que invadiu o treino do time. Quem era essa visita? Vamos lá. Letra A, uma iguana. Letra B, um urubu. Letra C, o Adibala, que queria uma vaga no elenco do time. Eu acredito que é a letra C. Você acha que, então, Adibala invadiu o campo do Flamengo pra conseguir esse emprego? Sim. Olha, poderia ser. Mas foi uma iguana. Mas ele falou que já teve contato com o Jorge Jesus. Então, por algum momento, achei que poderia ter sido ele depois que ele saiu da casa. Não, seria muito louco. Assim, inusitado. Já tá aqui no Rio de Janeiro, tá do lado do Flamengo. Do jeito que ele é louco. Do jeito que ele é louco. Agora não mama. Exatamente. Vamos pra próxima pergunta. Qual desses itens super valiosos foi fundado no Rio de Janeiro nesse mês que você teve dentro da casa? Letra A, as traves do Maracanã. Letra B, uma estátua de 400 quilos em homenagem à mãe do Marechal Deodoro. Letra C, o último pacote de biscoito da Xepa. Letra B. Certa resposta, garoto! Uma estátua de 400 quilos. Como é que você sabia que uma estátua teria sido roubada? Ninguém roubaria uma trave do Maracanã, acredito. Sei lá. E nem o biscoito da Xepa não parece tão valioso. Então acredito que a B era mais coerente. Exatamente. É, pois acredite, aconteceu, viu? Mas ó, agora chegou o momento fofo aqui do nosso programa. A gente vai pro nosso TBT. A gente vai ver algumas fotos antigas da sua vida, Gui, pra relembrar as suas histórias. Afinal, hoje é quinta-feira, dia de TBT. Ó, Gui, conta pra gente porque tem dois bebês fofos nessa foto. Quem são? Idênticos. É, pois é. Idênticos... Mas nessa época ainda dá. Foi pouco tempo, dá pra perceber uma certa diferença. Eu não sei qual é você, por exemplo. Sou eu ali na esquerda e o meu irmão Pedro na direita com a minha avó Ana Tereza. Vocês são gêmeos então, né? Gêmeos bivitelinos. Gêmeos não idênticos, no caso. Olha, onde é isso? Com camisa igual, já sabia que um dia você ia pro paredão e ia ter que fazer camisa. Tá vendo? Já foi premeditado isso aí. Vai, Gui, conta pra gente quem são essas pessoas, cadê você nessa foto? Eu tô ali, ó, na esquerda. O meu irmão é o loirinho de óculos do meu lado. Gente, esse cabelo de cuia. Lá em Manaus a gente fala assim, cabelo de cuia. Esse de óculos tem o maior cara de engraçado. É o meu irmão. Tá vendo? Agora tá nítido que não é tão igual assim. Agora o terceiro que parece seu gêmeo, só que mais alto. Ele é primo? É, esse é o meu primo. Ah! Aí, minhas duas primas, minha tia Márcia, meu tio Irineu e meus pais, como o Itelma. E você já era sedutor assim? A Disney toda já foi caindo aos seus pés as princesas? Ou ainda era criança? Era muito criança, eu não tinha nem tempo de pensar. Não, né? Pode ser mais recente, hein? Calma, eu tô procurando. Não. É, essa daí eu... Gente, olha ali. Eu demorei pra achar o Guilherme. Ele tá ali com aquela blusa com as letras? As letras ali. Isso é o quê? Natal, Ano Novo? Isso daí, na verdade, foi o aniversário da minha mãe, do meu pai. Eu não lembro direito. A segunda foto que a gente vê a família toda reunida, né? Em fases diferentes da sua vida. A família de vocês é assim mesmo? Aquela de fazer almoço junto no domingo? Já foi mais. É? Já foi mais, é. Será que o Big Brother uniu essa galera toda aí? Sem dúvida, sem dúvida. É? Você brigava muito com seu irmão, Gene? Já briguei muito com meu irmão. Porque tem uma fase que ser muito próxima. Eu tenho um irmão que é um ano mais velho. A gente saia na porrada direto. Não, já briguei muito com meu irmão. Só que eu vou te falar. Quem batia em quem? Meu irmão. Me sentia porrada. O meu irmão também batia. Eu sou muito maior que ele. Eu tenho cara de trouxa. Relatos de irmãos. Porém, porém, hoje o Big Brother ajudou muito essa relação minha com ele. Eu vi que ele te recebeu choroso. Cara, eu não esperava que ele ia estar daquele jeito. Ele tava chorando, claro, com seus pais também. Mas ele tava assim tipo... Muito, muito. Ai meu Deus. Tô querendo dar uns bolos. Quanto a **** você fez. Foi tipo isso. Foi tipo isso. Não foi emocional. Não foi na emoção. Tô brincando. Foi na emoção, mas também ele me deu uns conselhos. Ele falou, cara, o que você tá fazendo? Mas eu já tava no Big Brother imaginando o que as pessoas estariam pensando de mim lá fora. Eu falei, cara, deve estar todo mundo falando um monte de... Ah, mas tem que ser corajoso pra entrar no Big Brother e saber que vai rolar. Ainda mais que a gente conhece. Exatamente. Então assim, eles analisam de outra forma. Pois ó, eu já tô acostumado com a zoeira. Eu sempre levei numa boa, eles sempre me zoaram também. Eu sempre tirei isso de letra. Você é um cara sossegado, parece. Muito. Por que você acha que te escolheram pra ir pro Big Brother? Porque normalmente a galera escolhe pessoas tipo a Vivian, assim, que causam mesmo. Ixi, meu filho, eu sou super tranquila. Mas eu tinha essas pessoas presentes lá. Você tava mais pra equilibrar. Exato. Então assim, como foi a escolha... Equilibrou. Então, na minha opinião... No trisal, ele era o equilíbrio. Eu tentava segurar a onda do outro. Dos extremos. Falando, calma, vai com calma, a gente é amigo. E o outro demonstrava realmente o que eu sentia. Então assim, teve momentos, inclusive, que eu passei um pouco assim, a ficar um pouco nervoso. Mas eu tentava me afastar. Quando eu via que eu ia perder minha razão, eu falava, melhor me afastar porque eu vou acabar falando alguma besteira. Então você é diferente. Tinha que ser assim na vida, cara. Mas eu sou assim na vida. Sou assim na vida. Sou assim na vida. Sou muito tranquilo. Não, sou muito tranquilo. Não, sou muito tranquilo. Isso é um exemplo de paz. Viu, Manu Gavassi, você que é da ioga, pode ter um parceiro aí com você. Gente, foi muito legal. Gui, muito prazer. Obrigado por ter estado aqui com a gente. Boa sorte pra sua vida. Valeu. Viu, Gui? Boa sorte. Tudo de bom. Ó, vai continuar acompanhando então o BBB20, né? Sempre, sempre. A torcida não precisa nem perguntar, né? Pra quem vai? Gabizinha, óbvio. Vai ganhar isso aí. Vai ganhar o prêmio. Obrigada, viu, gente? Olha, toda vez eu peço aqui pra vocês, pra vocês se inscreverem, pra vocês comentarem, compartilharem. Por favor, não se esqueçam, tá? Ativa o sininho, é tão rápido, é só um clique, por favor. E toda quinta-feira estamos aqui com vocês com o Eliminado da Semana. Então, continuem acompanhando. Um beijo. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau, tchau.